Olha aqui, aqui que você come o isopor Vai ter que passar esse cachorro por cima, hein, Fábio? Aqui atendeu um caso de maus tratos O animal vive acorrentado há muito, muito tempo Ninguém mora no local O dono parece que não é muito sociável Com os vizinhos que reclamam A gente tem a opção aqui de pular, pegar, resgatá-lo E levar pra conosco, né? Ou pulando, ou aqui passando por esse portão de ferro Como a gente tá sem a ferramenta aqui E a polícia ainda está a caminho pra nos auxiliar, pra nos resguardar A gente vai, sem previsão de que se passar A gente vai pular aqui pra tentar resgatá-lo, tá bom? Vamos lá! Vou mostrar pra vocês um pouquinho a situação A gente tá aqui Tem esse muro, não é o muro mais baixo Também é o mais alto que a gente já subiu E parece que ele colocou essa luna Porque as pessoas estavam reclamando do negócio do cachorro Aqui, mostrar pra vocês de cima pra baixo Como é que ele reage Aí eu pulo Eu tento subir alguma coisa Trazer o cachorro E o Fábio que tá aqui vai pegar, beleza? Vamos lá Amigão! Voltei, cara! Consegue dar pra mim aqui? É... Quer ver a fome dele? Dá pra mim um pedaço aí Ó, cara Ó que eu vou jogar aqui pra você, ó Ó, tá com fome? Vamos ver Ó o desespero comendo o negócio Onde vive o cachorro, gente? E aí, vamos? Vai ter que me ajudar depois Vai passar você pra cá Esse que é o problema, filho Deixa eu ir mais longe, né? Porque a gente não sabe a reação dele Vamos! Você tem que brincar comigo, cara Olha aqui, aqui que você come no desupor Ó Se defende ainda, tá vendo? Agora a gente vai, então, atuar com calma aqui Ganhar a confiança dele Tentar, né? Subir e passar ele por aqui Se não for possível A gente vai ter que abrir ali Passar pela via tradicional Que a gente não queria fazer Pra evitar mais resgate Tá bom? Não 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 Bom Agora segura aí Gentilmente nós, né? Removemos o cadeado de uma forma tranquila Aquele balanço rabo, a alegria dele, ó Olha lá os dreads embaixo aí Vem cá, filho Vou mostrar agora pra vocês Se ela tá pronta pra correr A alegria dele passear, ó Alegria É rua, é rua, filho É rua, é rua É rua É rua Não, é rua, vocês capturam Vai lá Tá velho Tá velho Tá velho Tão velho Tá velho Que caba, tá velho Tá velho Rua 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 Só quis mostrar para vocês, a gente recebeu esse pedido então, o cachorro está aqui há muito tempo, pulamos aqui porque eu achei que daria para pegar por cima, mas ali defendi o território dele. Se eu tivesse tentado, daria para fazer até uma toada só, porque ele é bonzinho. Ele só estava defendendo ali o espaço dele, morto de fome, comeu o que a gente tinha para dar ali, depois o Tom Chocorraçamos, a gente tinha uma mandioca que eu estava comendo do almoço, tinha sobrado. E assim a gente conseguiu resolver o caso, agora vamos fazer o boletim de ocorrência, vai ter claro um oficial da justiça, um policial que depois vai vir aqui intimar o dono de alguma forma, para que ele responda ao crime de maus tratos pelo abandono, não vou dizer um abandono, mas é um abandono e principalmente por falta de liberdade cerceada, não ter comida, não ter nada, ele preso em corrente, ou seja, um animal cheio de dread, sorte que eu acho que ele não está doente, mas enfim, é um animal que vivia nesse lixo, vivia nesse verso de coisas de ferro velho. Rapidinho, em 20 minutos resolvemos o caso, estamos de volta aí na praça, estamos de volta a fazer os resgates, com as ajudas de vocês, obrigado, obrigado pelas ajudas que vocês deram, tá? Só por causa delas, é que a gente pôde fazer o resgate anteontem dos seis, agora desse, cara, se desse mais tempo, a gente faria mais quatro só hoje, tá? Então, a gente começa de novo a fazer o sino tocando, sabe o que ele está falando? Não é seis horas não, sabe o que é isso? É a liberdade dele, cara. Falou, cara, vamos? Vem, 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 né? Vamos, passear. Deu tudo certo, agora vou fazer o boleto de ocorrência e proceder com a responsabilização dele, animal, agora por isso o Felipe Becari, em segurança. É lindo, 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 tenho certeza que daqui a pouquinho ele vai estar disponível para adoção e vai surgir uma família especial. Parece um cocker, né? Sei lá, uma mistura de cocker com vida lata, mas um resgatado para conta. Valeu, beijo, boa noite. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri